A audiência pública discutiu dois projetos de lei de autoria do presidente da LERJ, deputado André Siciliano. Os projetos prevêem regime diferenciado de tributação para a indústria do Estado. Um deles beneficia as empresas de transformação de plástico e o outro atende ao do setor de embalagem de papel e papelão. Os textos criam incentivos fiscais até 31 de dezembro de 2032 e estabelecem alíquotas semelhantes aos Estados vizinhos. A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Estiveram presentes à reunião o deputado Alexandre Freitas e a deputada Marta Rocha. A cadeia dos produtos plásticos já está amplamente contemplada com o incentivo fiscal previsto no decreto 44.418 de 13, que foi devidamente convalidado pelo CONFAS através do decreto 46.409 de 18, a despeito de sua vigência ser apenas até 2028 e não 2032. Essa é a questão, para mim, central desse projeto de lei. Além dos parlamentares, participaram da audiência representantes das Secretarias de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, auditores fiscais, Procuradoria e Firjan. Durante a audiência, foram citados a importância da recuperação da economia do Estado, a reabertura de postos de trabalho e o incentivo para a vinda de empresas para o Rio. Para se ter uma ideia do momento ruim do segmento, o setor de plástico que já ocupou a segunda posição no país em investimentos e geração de empregos, hoje, está em sexto lugar. É bom, a gente trouxe o debate hoje, um projeto trazido pelo presidente André Siciliano, uma adaptação de uma medida que já vem sendo tomada em Minas Gerais, que, obviamente, torna o Rio de Janeiro menos competitivo em relação ao Estado vizinho. A gente debateu alguns artigos dessa proposição, destacando o artigo 4º, que quer direcionar para alguns municípios do Estado, e parece que há quase que um consenso aqui na comissão de que não cabe ao Estado direcionar para onde a empresa será aberta ou não. Então, eu acho que isso precisa ser amadurecido.